Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus queridos, vamos testar hoje, vamos brincar um pouquinho no Valheim, que é um jogo, é aquele jogo que faz sucesso pra caramba, né? Tá todo mundo jogando aí, eu acho que já passou um pouco a febre dele. E eu confesso que eu assisti algumas gameplays de outros youtubers, colegas aí de profissão, e eu fiquei interessado em alguns aspectos do game. E mano, tendo em vista que a empresa vai trazer várias atualizações, né, é só um começo pro jogo, eu resolvi comprar e jogar um pouquinho agora, pra gente ver como é que é. E vai que conforme for saindo atualizações, a gente consegue fazer uns conteúdos bem legais, né? Essa temática de Vikings e de, tipo, essa idade da história aí, muito louca. E vamos jogar um pouquinho, né, vamos criar o nosso personagem aqui. Mas antes disso, se você puder se inscrever no canal, mano, nós postamos vídeos todos os dias. Já tem diversos vídeos gravados pra eu postar aqui, conteúdo pra vocês, de diversos jogos. Então, pra não perder nada, se inscreve aí, ativa o sininho e bora fazer conteúdo aqui. Porque, mano, é muito bom gravar vídeos de vários jogos, né? Eu tô me divertindo demais, fala pra vocês que tá muito show, beleza? Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Meu amigo, virou um homem, só que um... Ah, não, é a mesma coisa o personagem, né? A qualidade gráfica. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, mano. Eu mexi aqui em settings, provavelmente nessa qualidade, graphics. Tá? Tô jogando desse jeito aqui. Eu acho que quando a gente entrar no mundo vai dar umas travadas. Porque já me falaram que a otimização desse game não é tão top assim. Mas, vamos tentar qualquer coisa. Quando a gente tiver lá, a gente dá uma ajeitadinha, né? Novo personagem, a gente vai criar um mail, né? Vamos criar o Juliorn, hein? O Juliorn, Skin Tone. Se eu botar muito claro, eu fico famoso o holofote. Se eu botar muito escuro, eu não consigo enxergar o boneco. Então, a gente vai botar no meio termo, mano. Cara, isso aqui é muito trolhas. Meu Deus. No hair. Não, vou ter que ter um hairzinho, né? Vou ter que fazer um hairzinho, tipo... Não, assim de... De padre também não, daquela época. O Liorne tem que ser um cabra macho. Um cabra que você olha e fala... Caralho, esse cara aqui, ele mata os ursos no gelo. Aí, ó. Deixa eu ter cabelinho... Não, mas... Cadê os cabelinhos? Ragnarlot e Brook. Aí, ó. Tipo isso aqui, mas não tanto, né, mano? Acabou, acabou os cabelos. Vamos deixar aquele um lá que eu tinha gostado mesmo? Vai, né? No beard. É lógico que a gente vai tacar uma barba, né, mano? O Liorne tem que ter uma barbona. Aí, ó. Presença pra caramba. No. Jovem. As barbinhas, os caras capricharam. Mas os cabelinhos também, né? Ó. Que isso, mano? Um másculo. Hairtony, né? O meu cabelo, ele é um castanho meio claro. Não que dê pra gente perceber nessa criação de personagem. E o que é blondeness? Oxi. Oxi. Não é isso, né? Meu cabelo é messy. Messi. Tá? Vamos criar aqui o Huli... Acho que é Yorni. Huli Yorni. Cara, não sei se é assim que escreve. É Jorni, né? Huli Jorni. Seria assim. Deixa eu ver como é que... Deixa eu ver no Google aqui como é que escreve Bjorni. Bjorni. Bjorni Ironside. É Bjorni. Bjorni. Então é com J mesmo. É Huli Jorni. Huli Jorni. Fechou. Doni. Criamos nosso personagem. Oh, yes. Se liga. Gameplay. Aparecendo o Dark Souls. Chegando na nova... O jogo não tem nenhum ajuste de distância, né? Pra gente poder ver as... Mas dá bem, né, cara? Porque se eu tivesse vendo alguma coisa lá embaixo, eu estaria ruim. Será que eu tenho que apertar pro bicho me largar? Ou ele vai me largar em um lugar específico da história? Nossa, mas já tá tendo umas tempestades. Pô, podia começar o joguinho ali num sol, né? Numa parada... Atravessa a árvore. Legal. Fidedigno. As físicas da natureza. Mas, mano, zoeiras à parte, tá ligado? A gente sabe que o jogo tá em procedimento de desenvolvimento ainda. Ó, a gente já começa com uma quest aqui. A gente já tem a habilidade de dar um soco. Temos um minimapa ali em cima pra gente poder ver alguma coisa. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. E M pra gente ver o mapa. Obviamente, O, P, J. Nenhuma habilidade faz nada. Então, vamos falar com o corvo. I am hugging. Enviado para guiar você nas viagens. The megalith surrounding your art... Tipo, essas pedras são pedras de sacrifício. Elas representam forsaking. O que é forsaking, gente? Que vai mostrar... Slay Ordem da Senna de Valhalla. Which you must slay em ordem. Que a gente precisa destruir em ordem em Valhalla. Será que tá falando a respeito dos bosses? Forsaking. Beleza. Deve ser a respeito dos bosses que a gente tem que caçar, mano. Mas antes de pegar os bosses, a gente tem que ficar mais forte, né? Beleza. Vamos esquipar isso aqui. Oh, yeah. Temos zoom de câmera. Beleza. E agora? O jogo já me abandonou? Mouse 1, ataque. Mouse 2, secundário e ataque. Block. Space. E é isso. Rapaziadinha. Já tô na merda. Ah, o dia tá clareando, pelo menos, pra gente poder ver alguma coisa. Opa. Skill improved. Será que é porque eu dei uma corridinha? Ah, esse jogo tem isso, mano. Quanto mais a gente faz alguma... Fudeu. Fudeu, rapaziada. Já tá vindo um bicho do nada. Quanto mais... Será que correr do bicho também dá um improve? Quanto mais a gente faz alguma coisa no game... Vou dar um shimmy aqui pra poder... Tome. Quanto mais a gente faz alguma coisa, mais a gente dá um improve, né? Ah, esse bicho não me ataca. Então, vou bater nele. Venha. Ah, shh. Só falo... Tome shimmy. Oh, yeah. Pegamos alguma coisa. New items. Egg tunic. Como é que faz pro abrir bag? Sabe. Temos a tocha. Cara, esses joguinhos assim demoram uma vida pra poder aprender. Message log, bobagem. You name it, não sei. Ah, esse aqui é os bagulhos das skills. Troféus. Crafting. Provavelmente a gente vai aprender a fazer as coisas ali mais pra frente. Podemos continuar batendo nos bichos? Eu acho que a gente compensa bater nos bichos, mano. Ah, o curvo aqui. Fala comigo, curvo. A maioria dos itens são craftados. Entretanto, por causa da sua recente departure from... tipo, chegada a Midgard, você... tem que... you have to recall the true shape of objects. Tem que relembrar o verdadeiro formato dos objetos. Just pick things up and it will all come back to you. Nossa, mano. Eu vou ter que relembrar como é que faz. My lesser brother, Munin tells me one confession a stone... Beleza. Então, tem que relembrar as paradas. Tá bom. Goodbye. Então, mano, eu vou tentar... vamos começar tentando pegar umas arvorezinhas menores, tá ligado? Olha lá, ó. Então, skill improved. Caralho, a gente arrebenta os galhos no soco, né, irmão? No soco. Tome, tome, tome. Cansei, minha estamina já foi pro saco. Tem que esperar... Olha. Olha o sol nascendo. Olha que coisa... beautiful. Rapaz, o joguinho já tem uns encantos, vamos dizer assim, tá ligado? Falar pra você. Se não fosse legal, isso aqui não tinha tanta gente jogando, galera. Tem uma marcação no mapa ali que provavelmente a gente vai ter que ir até ela. Peguei umas madeiras aqui. Eu tô quebrando esses galhinhos que são mais bochinha, porque, né, não vou... Ih, tá vindo um bicho ali, eu tô sem estamina. Será que quando eu mato esse... Tome. Ah, cara, quando você quebra o negócio você parece que é um deus, né? Eu confesso pra vocês que eu gosto desses joguinhos que você tem que ficar farmando, tá ligado, mano? Não incide sobrevivência. Olha, tem um bicho ali, será que a gente... Ai! Lá vem, lá vem, lá vem. Ô, tem que acertar o golpe, né, jovem? Opa, toma shimmy. Tô jogando um street fighter, então eu tô pegando um... uns dialetos de jogos de luta, mano. Shimmy, counter hit. Tome. Beleza. Pô, tá porra, não para de aparecer no mobzinho, mano. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, moe você também. Pior que a barrinha nossa é muito pequena de estamina, véi. Aí, aí juvenilizei, né? Fui juvenil. Acertar só mais um hit. Fica jovem. GG. Bom. O gráfico é maneirinho, mano. Falar pra vocês, não tá travando o quanto eu esperei que fosse travar, tá ligado? Então, naquela qualidade que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo lá, vamos só pegar só mais um pouquinho de madeirinha? Ah, mas não tenho... Será que a gente já consegue craftar um machado, véi? Será? Seria o Drin, Tocha? Ó, eu posso fazer um club aqui. Club. Beleza. Já tá equipado? Tá no botão... Ah, é só clicar nele que ele equipa? Oh yeah. Mão 1, mão 2. Beleza. Então, não precisamos de Tocha. Vou tentar pegar uma carne aqui pra não morrer de fome. Vem cá, bicho. Vem cá, bicho. Nossa. Uma pancada dessa aqui. Olha, dá pra pegar umas flores, véi? Ah, Husby Berry, cara. Husby Berries. Vamos pegar Husby Berries. Isso aqui é caso a gente precise se alimentar, né? Já vamos ficar meio preparadinho. Né? Porque eu acho que é só apertar Tab e clicar aqui, ó. Ele já come. E a vida sobe bem. Vamos comer tudo. Eu comei 2 Husby Berries. Jogo de sobrevivência é isso, mas a gente tem que ficar constantemente atento, né? Ó o javali. Nossa, toma javali. Tadinho, dá uma dó de fazer isso. Leather Scraps. Leather Scraps. Pegamos Leather Scraps. Olha, o corvo tá vindo atrás dele. Não é o corvo? E aí? You have found a snack. Você achou a snack. Coma isso para aumentar... Ah, já aprendi, né, mano? Tome cuidado quando você ficar com fome de novo. Tente sempre ter pelo menos um pouco de diferentes carnes dentro da bag. É isso, é... jogo de sobrevivência, né, mano? Isso aqui não é de comer, não. Bom, eu já tô... Eu acho que eu já comi o suficiente. O que que é isso aqui? Resina. Perfeito, perfeito. A gente tem um porrete e já estamos equipados, mano. Tô indo pro lugar que não é o lugar da quest. Eu queria, pelo menos, fazer um machadinho, Porque ficar coletando... O que que eu peguei ali? Peguei um tronco, mano. Dá pra pegar pedra? Provavelmente. Dá zero de dano a madeira na pedra. Beleza, né? É o certo. Madeira na madeira dá dano? É muito, muito difícil. A gente vai precisar de alguma coisa que tenha ponta. Rapaz, o javali. Toma, javali. Vem cá, me dê sua carne. Tome. Oxe, tomei uma pancada desnecessária, hein? E ele vai me dar... Ah, agora ele me deu uma carnisona braba. O que que é isso aqui? Um de vinte. Troféu, né? Make for a nice decoration in your house. In your house. In your house. Nossa, agora ficou muito bom de destruir os bichos. Pega o Husby Berry. É o farmzinho, né, mano? Ah, isso aqui é aquela pedrinha. Register location. Beleza. Não, isso aqui é só pra gente... Eu acho que se a gente morrer por algum motivo a gente volta pra cá, né? Continuar explorando a floresta. Eu já tô... Eu tô tipo aqueles yabadabaduuu. Tomei. Não, acertei. O negócio é a gente matar bastante javali por enquanto. O corvo não mostra mais onde que ele tá no mapa. Muito bom. Ó, peguei o... Ah, é tipo, eu troco um pedaço de pau por um pedaço de pau. Será que vale a pena ir pra esse lado aqui, velho? Esse jogo é... Nossa, lagou. Lagou aqui. Ó, sai pra lá. O que que você é? Que bicho era esse? Necktail. Cara, era tipo um lagartinho, né? Temos um stone. Muito bom. Ah, tem que segurar. A grama nasce em cima da cabeça. Vai ter sempre... Be a hearth and a home. Hearth, não sei o que é. Vai ter uma casa. Podemos uma casa. Beleza. Opa, aprendi mais alguma coisa. Pretty good. A gente tá indo pra um lugar do mapa aqui que praticamente não tem nada, né? A gente tá indo... Uh, rapaz. Tem mais bichinho ali. Venha. Venha e já tome. Tome de novo. E mais um? Quer mais um? Toma. Chime. Toma. Toma dois seguintos. GG. Esse aqui tava mais forte, parece. Esse aqui tava um pouquinho mais strong. Ah, não. Eu tô achando que é tipo uma caída do mapa, mano. Mas não é, não. Aqui a gente pode... Será que ainda vale a pena eu... Aí, tá dando 6.1 de dano. Boa, boa, boa. Pode continuar pegando um pouco mais de madeira. E... Eu não sei até que ponto é legal a gente explorar o mapa todo, né? Esse jogo aqui é aquele tipo de jogo que deve ter bastante coisas escondidas. Então, ele demanda um certo tempo pra você farmar. Eu vou... Tem uns amigos meus que tão comprando, cara. O Necro também, que faz a série com a gente lá do Elder Scrolls. Ele acabou de comprar. Ele me mandou mensagem aqui pra gente poder jogar junto. Eu só tô fazendo esse primeiro vídeo aqui pra umas primeiras impressões pra ver como é que é o game. Ih, rapaz. Tem um... Parece que o mundo é cheio de maravilhas, hein? Parece que o mundo é cheio de coisas... Coisas grandiosas. Se eu ouvi um somzinho aqui, você já tem que ficar meio esperto, porque as criaturas dão um dano inconsiderável. Ainda mais que eu tô peladinho ainda, não tenho nenhum equipamento, não tenho nada. A gente só vai coletando. Não tô com fome. Tô com 31 de life. O garfinho ali tá cheio, aparentemente. Então, a gente tá pretty good so far pro começo de jogo, né? Mas, galera, deixa aí nos comentários você já viu o Valheim. Você joga o Valheim. Você gostou da proposta do game. Ó, pegamos um cogumelo. Javali, javali. Nossa, javali. Não vai correr, não, javali. Hoje em dia, eu não tô valendo nada, mas javali. Olha aqui. Vou ter que comer, cara, porque esse cara me desmotivou. Essa carne aqui, a gente pode comer crua? Cookit. Cookit. Tá falando pra gente cozinhar ela. Então, beleza. Bom, temos... Isso é um lago, mano? Temos picape. 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 Enfim. Não consigo pegar a pedra. Eu consigo craftar alguma... PVP damage. Meu Deus, tira isso. Por enquanto, não queremos PVP, né? Skills. Tô aprendendo as skills. Craft, por enquanto, tem a tocha. Caras, então, eu acho que a gente precisa... Eu acho que seria ideal pegar uma pedra, né? Porque aí, quem sabe, a gente conseguir fazer um machado. Mas não dá dano na pedra. Eu não sei o que eu posso fazer. Nossa, esse pedaço de pauta é pior que eu... Eu não posso simplesmente jogar isso aqui fora. Deixa eu ver. Posso craftar outro club, porque eu tô pegando bastante madeira. Aí... Deixa eu apertar o 3, ele vai puxar. Aí eu jogo isso aqui fora. GG. Tô com um pedaço de pau novo em folha e maior ainda do que o anterior. GG, boys. Tem bastante... Bastante comidinha. Pega, pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Ele tá pegando, será? Tá, tô com 11. Pega isso aí. Isso aqui. Já vamos providenciar aqui ali na frente. O negócio vai ficar... Olha, tem um trem aqui. Brilhou diferente. Já tô correndo atrás pra pegar. A gente tá... Surrounding the... The ocean aqui. Olha que lindo. Velho do céu, mano. O que que é isso? É a árvore da vida? Acho que é a Yggdrasil, né? Yggdrasil, que é da... Pra quem jogou God of War aí, tá ligado. Eu não vou pular nessa água, mas nem fodendo, mano. Não consigo pegar a pedra. Ah, se eu segurar eu consigo pegar. Oh, yeah. Peguei. Ele vira pedrinha. Ah. E aí, mano? Que hora que vai liberar outros bagulhos pra eu craftar? Pra eu me lembrar das formas do universo. Porque sabe que eu tô querendo craftar, né? Já tô na pira de craftar um machadinho. Ó, como é que é a nossa natação? Então, vamos pegar aqui uns... Não pega, né? Logo, logo a gente vai ter um barco pra poder navegar nessas águas, então como começo de série a gente tá... O legal desse aqui, cara, é que eu não sei nada do game, tá ligado? Eu não sei se vai liberar umas outras opções ali pra gente poder craftar. Mano, sem o porrete eu dou cinco de dano. Com o porrete eu dou seis. Mas eu não perco vida, né? Batendo na mão, assim. Eu sou cabra, né? Eu sou viking, caralho. O Liorne. Pronto. É isso. Bom, uns negócios no chão aqui. Eu queria matar daquele viadinho ali, cara. Eu queria pegar ele. Ele parece que tem umas carnezinhas brabo pra nós. Bom, temos bastante vegetação. Quando é que vai liberar pra eu... Mano, eu quero construir uns trem. Eu acho que é... Vou apertar M e ver o mapa. Em, em... Aqui, ó. Tem um negócio aqui. Putz, era pra eu ter ido pra cá, rapaziada. Era pra eu ter vindo aqui, mano. Calma, calma. Calma que agora eu trollei. Vamos voltar pra lá. Vamos passar sem coletar nada. Vamos ver se a gente... Esses negocinhos tá... Mano, sabe o que eu tô gostando? O gráfico, ele é meio embaçadinho, tá ligado? E como ele é embaçadinho, dá uma sensaçãozinha estranha de realismo. Tipo, tá meio batata, né? Mas eu mesmo assim, dá uma... Ai, vem cá, vem cá, vem cá. Toma, eu sei mesmo, já vale... Putz, já vale sempre minha... Meu Deus, tem um... Tem um ovni aqui. Tome. Toma. Toma. Toma você também, já vai. Toma todo mundo. Pô, precisava de uma carne aí, velho, porque... Eu vou te matar, não. Você tá com um Stort que eu tô com pressa. O que que é isso? Um pântano, não. Ó, as árvores... As árvores tremem diante do vento. É isso. Vamos lá naquela parte que tá marcada no mapa, mano. Certeza que é lá. A gente já começou explorando pelo lado que não tem nada a ver. Né? O jogo tá dando indícios ali do começo pra gente. E temos estamina pra poder correr também. Então, a gente precisa dar uma descansadinha. Vamos mandar um... Um cranberries aqui pro bucho. Não posso comer mais raspberries. Interessante. Interessante. Ó, pra você ver. Se você tiver com fome e comer muito de alguma coisa... Ah, aprendiu a pular? Rapaz, como se eu estivesse aprendendo a viver novamente. Deixa eu ver aqui o mapa. Ali em cima... Não temos nenhuma bússola no momento. Será que a gente vai conseguir craftar um... Minhas habilidades de corrida estão aumentando. Vou correr e pular pra poder dar uma melhorada. Mas, mano... Putz, cara. Você quer ver eu ficar viciado? Mano, eu já tô jogando muito jogo, velho. E sabe o que é legal? Que a gente tendo esses jogos assim de sobrevivência... Às vezes a gente tá na stream e os caras falam assim... Ruli, eu vi que você tá com o Valheim. Vamos jogar? Vamos jogar eso? Vamos jogar não sei o que? Aí a gente consegue fazer uns conteúdos muito massa, velho, com a galera da live. É muito show. E aí é bom que eu sempre aprendo, né? Se vocês tiverem alguma dica, você que já tá jogando Valheim, também deixa nos comentários que eu sempre leio os comentários de todo mundo e eu tô sempre de olho, atento nas dicas aí que vocês me passam. Bom, eu acho que eu não preciso pegar mais madeira, não. A gente tá tranquilo de madeira por um tempo, até a gente liberar novas criações. Olha o desfoquezão de fundo, bonito. Pretty good. Estamos chegando perto do objetivo primário que a gente devia ter vindo antes. Só que, será que eu vou ter que nadar? Não, não vou ter que nadar esse lago. Bem de boas. Mas tá ali na água, eu acho que eu tenho que pegar. Será? Rapaz, eu vi o medo de dar de cara já com o crocodilo. Mano, certeza que tem crocodilo. Certeza! Bom, achamos aqui alguma coisa... uma outra pedra rúnica. Beleza. Ih, o curvo. Fala, curvo. Talk to me! Você achou um lugar de sumonar. Tipo, uma pedra de trazer os vídeos de volta. O place dos Forsaken. Cara, eu tenho que traduzir o que é Forsaken. eu esqueci. Faça a oferenda correta e o altar para o altar e eles voltarão. Será que aqui que é o local de respawn caso a gente morra? Beware, though. The Forsaken are not easy prey. Não são fácil de rezar? Craft a wicked weapon. Tá, beleza. Um a oito para oferecer o item. Um. Nothing happens. três, quatro. Eu tenho que colocar um item no... Se eu oferecer... Ah, velho, não vai ter nada. Essa carninha de lagarto aqui. Nothing happens. Nothing happens. Pedra. Vamos oferecer pedra. Nothing happens, too. Eu preciso de uma wicked craft. Craft é wicked, não sei o quê. Mas como é que eu vou craftar uma wicked? Eu só tenho wood, mano. Hunt his skin. Meu amigo, ficou de noite. Caralho, olha como é que muda a ambientação do lugar, velho. Dá medo, né? Dá medo, porque a gente está pelado com pedaço de madeira. Os bichos vêm com os... com... Bom, Hunt his skin. Tem que achar a skin de alguém que eu tenho que craftar uma arma. Aprendi a quebrar. Vamos desenvolver a habilidade de quebrar madeira no escuro. Um breu. Temos outro javali aqui. Vamos matar ele. Fica de boa, javali. Fica de boa. Home. Pegamos mais pele. Nice, nice. Eu acho que é isso. Ah, stone. New crafting recipe. É isso, porra. Conseguimos. Aí, galerinha. Stone Hammer e Stone X para a gente poder começar a pegar pedra. Só que a gente precisa de umas pedrinhas. A gente tem uma que precisamos daquelas pedrinhas que ficam na água ali para poder pegar. Mas agora eu não enxergo, né? Isso aqui é uma pedrinha. Eu sinto frio. Porra. E o frio cold? Nossa, mano. O boneco já começa a cuspir arzinho gelado. Fala comigo, curvo. Quando a temperatura baixa de noite ou se você fica molhado você sofre e vai ficar congelado. Ficar com frio, né? Isso reduz sua estamina regeneration. Ah. Seeking shelter by an open flame is your best option. Ah, nice, mano. Vamos usar. Vamos usar isso aqui, cara. Aí sim, meus compadres. Deveria estar usando antes, né? A gente precisa coletar um pouquinho de pedra para poder fazer o hammer e para poder fazer o coisa. Mas a gente vai precisar pegar... Foda que a gente precisa pegar essa pedrinha que está na água, velho. Aqui, outra aqui, ó. Added stone. Mais. Não. Temos um reflexo ali. Precisamos de stones que estejam soltas. Nossa, mano. Se aparecer um bicho aqui eu vou pular, velho. Vou tomar um sustão. Acho que eu pôr de novo a minha skill de corrida. Pedrinha, pedrinha, pedrinha. Opa. Mais uma. Precisamos de mais uma. Aí a gente faz o bagulho de pegar pedra e já era. Pronto. Acho que temos quatro. Podemos criar o stone axe. Vamos craftar ele aqui. A gente já coloca ele na mão três. Pode tirar da mão, né? Aí já estamos aprendendo, mano. O jogo é bem intuitivo, né? Aí, ó. Temos stone axe. Agora a gente só precisa achar uma pedra que seja de boas. Aí, ó. Skill improved. Axis. Ah, mas eu acho que não é esse machado aqui que quebra a pedra. Pô, eu acho que eu criou errado ainda. Eu acho que eu tinha que ter criado o hammer, mano. This hand. You can rise high halls and mighty fort... Ah, isso aqui é pra poder construir fortificações. Beleza. Mas não tem nada que eu pego pedra ainda, né? Isso aqui não é pra... Dá zero de dano nas pedras. Caralho, temos um boar ali. Vamos matar o boar. Vamos dar uma machada na cabeça do boar pra ver se dá mais dano nele. Boar. Aí, não tem o... Não é não, boar. Eu dei um sprint pra chegar nele e acabou que não coisou. Vamos ver se eu consigo... Oh, yeah. Oh, yeah. Nove de dano. Ah, entendi, manos. Agora entendi. Eu acho que eu vou ter que quebrar... Ih, aí tá... Uh, madeira. Vou pegar o... Vou dar pra um pedacinho de pau aqui pra esse bichinho gastar durabilidade do meu... Ei, meu Deus do céu. Vem, bicho. Não consigo tacar fogo nele. Toma fogo na bunda. Não pega. Não pega. Está safe. Bom, e agora com isso aqui a gente pode pegar, né? Eu acho. Não pode pegar. Não pode fazer nada com o tronco. Caralho, é o tamanho da árvore que a gente derrubou também. Porque aí, ó... Se a gente tivesse esse hammer... Pegar duas pedrinhas eu vou fazer esse hammer aqui pra gente ver o que consegue fazer com ele. Pera aí. Vamos ver se a gente acha duas pedrinhas soltas pelo chão. Caras, eu acho que eu já vou só... Pedrinha, 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 pedrinha... Opa, outra, outra. Duas pedrinhas por uma. Nice. Vamos fazer o hammer. Não, não dá ainda. Não dá sim. Hammer. Craft. Aí. Hammer no 4. Podemos fazer repair. Fazer uma fogueira. New build. Nossa, liberou coisa pra caralho, velho. E agora? Mas não apareceu aqui pra mim. Não apareceu. Acho que eu tenho que equipar ele. E aí apertar o craft. Não, não fez nada. Repair. Ah, aí eu clico com o botão direito. Agora o jogo tá começando a fazer sentido, meus manos. Pra gente poder fazer uma fogueira, uma campfire. A gente vai precisar de mais pedra. Vamos ver se a gente consegue, então, fazer uma... Pelo menos uma fogueira no meio dessa noite fria e gelada pra gente poder se esquentar, né, mano? Eita porra, corvo do inferno. Fala comigo, corvo. Eu tô com frio. Agora ele vai dar a dica do hammer, né? Ele não quer falar comigo, não. Tem alguma coisa se mexendo na mata. Essas pedrinhas, elas ficam perto do rio. Aqui, ó. Achamos mais algumas. Vamos pegar as pedrinhas. Porra, não pega, mano. Não pega. Não pega e eu já tô com frio pra caramba. Aqui. Mano. Liga a tocha aí. Vamos fazer pelo menos um campfire pra gente ficar de boa. Um bonfire, né, véi? Cadê? Pedrinha, pedrinha. Vem. Oh. Isso aqui em co-op vai ser muito louco, mano. Porque aí, enquanto as pessoas vão coletando o pé... Ih. Eita porra. Aqueles crocodilhinhos lá, mano. Vou dar uma retada na cabeça dele. Vou dar uma retada na cabeça dele. Vou dar uma retada na cabeça dele. Olha o que tanto que tem. E aí? Que hora que a gente vai fazer um arquinho, né? Nice, nice. O Corvo queria falar comigo lá do outro lado. Corvo, fala comigo. Isso. Com essa ferramenta, você vai fazer poderosas casas. E torres e fortificações boladas. Torres. Start by building workbench. This is turn will enable you to construct your other things. Eu preciso de uma workbench, então. Mas eu queria fazer a... Eu queria fazer a coisa primeiro, velho. Olha que sacanagem. Eu queria fazer uma tochinha. Vamos fazer aqui um workbench. Hammer. A gente clicou... Não. Tem que ser no... Criar. Workbench. Crafting. Workbench. Podemos colocar a nossa workbench aqui. De noite. Lembrando que a gente tá fazendo os baguletes de... Puta, vamos poder fazer um arco, rapaziada. Meu amigo, a gente já começou como? Não, larga. Beleza, beleza. Bota pra ela. Agora aqui na workbench a gente vai conseguir fazer algumas outras coisas. Olha o tanto de coisa. Telhado. Putz, agora a gente já descobriu. Matamos o segredo. O corvo não quer nem falar comigo mais. Corvo, fala comigo. Fala comigo, corvo. Olha o tanto de coisa que vai dar pra construir aqui, cara. Crafting. Building. Nossa, velho. Eu não faço nem ideia como é que a gente constrói uma casa, né? Se a gente tem que colocar aquela parte de chão primeiro. Ó, chão de madeira e tal. Eu vou ter que farmar um pouco mais de material, galera. Mas a gente já conseguiu aqui fazer alguma coisa. Eu só queria fazer esse campfire, mano. Pra gente fechar o vídeo, eu vou fazer esse campfirezinho. Foda-se. Ah, não dá pra enxergar nada, mano. Pô, a noite dura quantos dias? Parece que dura muito. Aqui, um tanto de pedra. Uh, pedra, 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 pedra. Assim, em cima ali nem... Cadê meu workbench? Já perdi no escuridão. Aqui. Será que se eu fizer uma campfire aqui... Nossa, será que a nossa base vai ser aqui, mano? Vai ficar meio bosta, hein? Vamos lá. Campfire. Aqui. Tomara que não pegue fogo na floresta. É isso. Pronto, manos. Temos a base de nosso acampamento. Uma campfire. E uma workbench. Finalizando por aqui, então, a nossa jogatina de primeiro vídeo de experiências. Cara, tem um passarinho aqui. O que é isso? Ah, um passarinho. Infelizmente, manos, a gente pegou um pouco de noite. Então, eu vou ter que dar uma... Nossa, apareceu um rastro aqui. Você se sente com frio. Nossa, eu vou ficar aqui perto. Vou ficar perto da fogueira. Uh. Tamo bem. Tamo com a vida cheia. Tamo com o curvo aqui que não quer falar comigo. Criamos a nossa mesa e aprendemos algumas coisas sobre crafting. Beleza? Manos, gostei do joguinho. Confesso pra vocês que... Olha... Olha esse céu, jovem. Que loucura. Gostei. Vai ser legal jogar com outras pessoas isso aqui, cara. Mas é legal ter essa primeira experiência, esse primeiro contato, né? E aí a gente vai descobrindo aos poucos. Beleza? Se você tá jogando Valhain também. E se você tem alguma dica, deixa nos comentários. Deixa o like no vídeo pra poder ajudar nós. Se inscreve no canal, que a gente tá batendo uma meta aí de 20k. Se Deus quiser, esse ano a gente vai chegar a 20k de inscritos. Beleza? E, mano, tamo junto demais na conta. Obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Forte abraço. Tamo junto. Tchau.